Tentando te esquecer Em algum lugar Meu coração só pede pra voltar Eu sei que é o fim Não tá fácil pra mim Eu ligo e você não atende mais O tempo passa, só ficou comigo essa solidão E toda vez penso em você, me dói o coração Quando o sol se impor e a noite chegar De você sempre sei que vou lembrar Amantes da noite, poetas sem rimar Meu coração só pede pra voltar Mas tudo que eu sei E a noite chegar De você sempre sei que vou lembrar Fabiana Melo O tempo passa, só ficou comigo essa solidão E toda vez penso em você, me dói o coração Quando o sol se impor e a noite chegar De você eu sempre sei que vou lembrar Amantes da noite Amantes da noite, poetas sem rimar Meu coração só pede pra voltar Mas tudo que eu sei É que você está em mim Amantes da noite, poetas sem rimar A nossa história, me dói o coração O tempo passa, só ficou comigo essa solidão E toda vez penso em você, me dói o coração Quando o sol se impor e a noite chegar De você sempre sei que vou lembrar Amantes da noite, poetas sem rimar